Calma galera de começar o vídeo, brother não te esquece, bota logo o dedo nesse like Se você for novo aqui no canal, clique já em inscrever-se E para não perder mais nenhum vídeo novo aqui no canal, ative já suas notificações Tamo junto família e se bora pro vídeo Tchau Fala aí galera, tudo certo? TJ na área E hoje galera estamos aqui para trazer a continuação do último episódio de sexta-feira Então vamos deixando o dedo no like no início do vídeo para poder ajudar o canal Vamos tentar bater 10 mil likes aí E isso ajuda muito a série continuar Se não tiver muitos likes não adianta trazer a série Então vamos ajudar aí mano, deixar o like aí E o canal da galera que vai participar vai estar aqui na descrição Vamos dar uma passada lá, se inscrever mano E ir lá no último vídeo dele e colocar lá, vir pelo TJ, beleza? Tamo junto e fica com o vídeo aí Como assim velho? Como assim? Parabéns? É meu jovem, então como eu falei pra você né Ela só teve apenas uma infecçãozinha intestinal, certo? Infecção? Infecção? Calma meu jovem, é uma pequena infecção, nada demais, certo? Esse é um excelente remédio, um conselho né Quando você passar pra ela tomar Pode ser também um remédio caseiro Você pode estar usando chá de erva doce Mas eu quero o pior já, TJ Misturar com a erva de caromila também Que é uma boa opção para combater Ufa, graças a Deus, obrigado meu Deus Mas pode se despreocupar, certo? Ela tá bem Obrigado Aquele cara da televisão, velho, falando o negócio de remédio É, então, e outra também meu jovem Eu aconselho você também comprar um remédio, um antibiótico né Pra manter né, pra ela não voltar com essa dor Mas pode se despreocupar totalmente Não, 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 a gente vai comprar o remédio Vou comprar todos os remédios, né não? Vou comprar, é É baratinho, mas como eu falei Se você não conseguir comprar Você faz um remédio caseiro, certo? Como eu falei, o chá de erva doce E misturar com a camomila também é uma boa opção Nossa, ela tá ótima Muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado Eu vou esperar ela aqui, tá? Vou esperar a noite toda Ela já vai vir, ela já vai vir já? Pode, eu vou esperar ela aqui, ó Ela já vai vir, TJ Eu vou chamar ela aqui, tá bom? Ela vai, tá bom, tá bom, valeu Obrigado médico Caraca, graças a Deus, mano Nossa, que alívio, bicho Meu irmão Que alívio eu, né? Caraca, meu irmão A gente já tava pensando que era o pior já, velho Já tava pensando Olha ela aí, olha ela aí, olha ela aí Aí, ó Aí, ó Montar um soco nela, velho E aí, Duda? Graças a Deus não é nada demais, né? Tá doendo muito ainda, doutor Eu vou comprar o remédio pra você Você vai ficar lá, vai tomar um banho Vai ficar deitada lá E vai melhorar, tá? Evite de ela levantar, tá bom, meu jovem? Tá bom, tá bom Não tem nada, né? Graças a Deus, né? Não tem nada Ih, mas ela tá com uma voz trechinha De quem queria que tivesse É, parece que ela queria ser mãe, né? É Por esse... Ó Vamos lá, Duda Vamos lá Vamos lá Você vai ficar deitada lá, tá? Matei o repouso aí, minha filha Falou, falou, médico Obrigado aí, hein Obrigado aí, hein Pela atenção Bora, tá bem, Duda? Consegue andar? Um pouquinho Tô doendo muito Doendo muito, né? Muito, né? Te virou a noite aqui, Duda Deu o maior susto na gente aí, ó Pensamos que era outra coisa, ó Graças a Deus Traz o cara aqui pra porta, por favor Não posso andar muito Olha que folgada, velho Entra aí Não, não, não Deixa ela Deixa ela Tá passando mal Deixa ela, né? Tá passando mal Também tô passando mal Quase morri do coração Vamos lá, vamos lá Vamos buscar ela ali É pertinho, né? É pertinho, mas Ela podia andar até aqui, né? Mas tudo bem, né? Deixa aqui, deixa aqui Fazer o quê? Entra aí, Duda Entra, Duda Vamos ou você não consegue também abrir a porta? Meu Deus do céu, Alisson Ah, pô Ela deu um susto em nós, velho Que é o quê? Deu um susto mesmo É um susto Pode ficar tranquilo aí Que eu vou levar um remédio pra você lá Vou te deixar lá logo Pra você já ir aproveitando Tomar banho Deitar lá E ficar lá Isso aí foi aquela pizza que eu te falei Tem que comprar mais água de coco, TJ Foi a pizza que eu te falei, mano Vocês ficam deixando aquela pizza lá Aquela pizza lá em cima lá Vocês tem que guardar pelo menos na geladeira Pra depois no outro dia você esquentar e comer Ou comer gelada mesmo Porque vocês deixam lá do lado de fora Oi? Que que foi? Mas aquela pizza era nova Era de ontem Pois é, pois é Mas você deixou lá, pô É queijo Ah, não, mano A nova já tinha comido Aquela lá era antiga A nova já comeram Por isso, mano Por isso Não pode ficar comendo essa parada assim Eu pensei que tava azindo Por causa da azeitona Não, não Meu Deus do céu Mas tá bom Pelo menos você não tá O que a gente achou que você está É, senão seu pai ia matar a gente Imagina O que vocês pensaram? Grávida, grávida Você falou que tava atrasada É, você falou que tava atrasada E que tava sentindo enjoo Não podia sentir cheiro de nada Não, Routo Jato Foi só uma observação que eu fiz Mas em nenhum momento Eu pensei em falar Que tava grávida Entende? Hum, sei lá Parecia que você tava até desanimada Quando soube que Não, Routo Jato É porque eu tô muito ruim mesmo Tô com vontade de vomitar Eu já tava pensando Já em qual emprego Eu ia procurar O Alisson Qual casa aí pra alugar Aí Tava pensando nessas coisas tudo Falei Meu Deus do céu Agora eu vou ser pai de família E eu tava pensando também No meu caixão, né Qual o caixão que eu ia usar Caixão, mas por que caixão, TJ? Não, você acha que seu pai Ia me deixar vivo, né Se você tivesse grávida Novinha desse jeito Oi? Quero imaginar, né O pai que descobre Esse daí Que você aprontou aí É Deixa ele descobrir Fala nisso, Alisson Cadê o pai? Ele nem sonha Que você pode Que deu esse susto Eu acho que a gente Vai poder falar, TJ? Não, não A gente fala que ela passou mal A gente levou ela pro hospital Porque ela comeu pizza Uma pizza ruim lá Aê, motorista Dá ré não Ó o motorista dando ré aí A gente não precisa falar não É, falar que a gente tava pensando Que tava grave Tá doido Pra que a gente vai tocar nesse assunto? Ué, vai saber Não tem necessidade Ele não é bobo não, filho Não é bobo não Não, ele não é bobo Mas pra que a gente vai A gente só falar que ela passou mal Pois é, eu vou te deixar aqui então Duda Já estamos chegando aqui E eu vou ter que ir lá em casa Eu e o Alisson, tá? Porque... A gente vai lá É, porque meu primo Meu primo falou Eu vou Eu vou voltar Eu vou voltar Porque meu primo Apareceu lá E ele tá querendo falar um negócio comigo Que eu não sei o que que é Ele chegou agora na cidade Ele não conhece muitas paradas Então eu vou lá Só ver o que ele quer E já volta aqui, entendeu? Já volta aqui pra poder ficar aí com você aí É coisa rápida, Duda Relaxa Coisa rápida Comigo, por favor Não tô me subindo Eu vou ficar Pode ficar tranquilo Enquanto você tomar banho aí Faz alguma coisa aí Pra comer Ou você pede alguma coisa aí Eu já faço isso tudo aí E vou lá rapidinho, beleza? Jota Se você chegar e estiver dormindo Não me acorda, tá bom? Porque eu tô muito cansado Não, não Até parece Eu não vou te acordar não Pode ficar tranquilo Mas não vai dormir não, Duda É Não vai dormir não Oxe Vai dormir não Deixa eu ir pro banco da frente aqui Ô, ô, ô Ô, Alisson Oi Tchau, TJ Tchau, tchau Chega aqui Tchau, Alisson Ô, ô, Alisson TJ Pessoal, Alisson Você deixou seu carro lá em cima Debaixo da árvore de novo, velho Pra pegar sombra Pega ele lá pra nós, pô Vou lá pegar Vou lá pegar Não vou deixar ele Não vou ir com o carro do seu pai não Porque seu pai deve estar doido Seu pai deve estar aí, ó Tomando banho aí Deve estar doido Atrás do carro dele Que a gente foi ontem à noite Com esse carro Meu Deus do céu Ele para o carro lá em cima Na árvore lá, ó Pra pegar sombra Em vez de colocar dentro da garagem Esse cara é doido, pô Cadê você, TJ? Já pegou o carro já? Oxe Tinha parado ali em cima Ali, velho Tô olhando aqui Se seu pai vai aparecer Porque nós estamos Desde ontem à noite Com o carro do seu pai, pô Não, é Tem esse daí também Será que ele tá em casa? Eu não sei se ele tá aí Opa, rapaz Opa, e aí, sogrão Beleza? O que vocês tão fazendo por aí, rapaz, hein? Não, não A gente só veio trazer a Duda aí E a gente tá indo lá em casa agora Beleza? Dudinha, cadê a Dudinha, rapaz? Ela tá tomando banho Ela falou que vai tomar banho Ô, Alisson Tu soube aí da chuva Que teve ontem à noite aqui, rapaz Quebrou aqui uma antena, moleque Ó aqui Ixi, eu não sei não Não é se as molecadas aí subindo Vocês tão com muita pressa aí Os dois aí? Tamo, tamo sim Tamo sim, tamo sim Tamo sim Queria uma ajuda aqui Pra consertar um painel aqui Que quebrou, rapaz Ô, sogrão Depois a gente volta aí A gente só vai ali Ver um negócio com o meu primo ali E já volta aí E o carro ali? Foi tudo certo aí, ô TJ? Tudo certo Tá aqui, ó Novinho em folha, beleza? Tranquilo, meu filho Um abraço aí Alô Cuidado aí com essa coluna aí, moleque Ô, meu Deus Calma, pai Meu Deus do céu O cara tem ciúme com o carro Tá achando o quê? Ô, Alisson Deixa eu dirigir esse carro aqui, velho Não tem mais ciúme do carro Do que de mim, TJ Deixa eu dirigir esse carro aqui Pra ver aqui como é que é Pode dirigir, velho Vambora, mano Vambora Fala tchau, pai Cuidando do pai Vai cair daí, ô coroa Caraca, mano Esse carro seu é muito rápido, pô Olha isso Só vai na calma aí, velho Vai na calma Tava dirigindo o carro do seu pai O carro do seu pai O carro do seu pai é mais pesado Esse aqui você dá uma... Eita, ó Esse daí é mais leve Cuidado aí, TJ Ó, você dá uma acelerada ali Olha aí, olha aí, olha aí Cuidado aí, calma aí, calma aí, TJ Você viu isso aí, pô? Você viu isso aí? Tô mexendo no freio dele, velho Tô mexendo O freio dele tá mexido aí Calma aí Tá mexido? Tá, tá mexido Como assim mexido, pô? O freio dele é... O freio é pra frear É de corrida, não Tem um que é aquele freio padrãozinho Esse daí é freio de corrida Ah, entendi É... Freio pra drift Será que... O que o RD quer, velho? Ele falou desde ontem A gente tava lá no hospital lá Ele falou desde ontem lá que... Passar aqui por cima aqui, velho Ih, rapaz Agora eu não vou saber O que aquele doido que é não, velho Porque teu primo aí Ele é meio, né? Meio lelé da cuca, né, mano? É meio esquentadinho da cabeça, velho Aham Ele falou que tava lá em casa já, mano Na hora que a gente tava Saindo do hospital lá Pra levar tudo em casa Mas já tá assim já, velho? Ele tá morando lá com você também? Tá não Ele tá lá na casa da mãe dele Mas não sei o que ele vai arrumar, entendeu? Ele falou que tava lá em casa já Pra poder... E o Morecá tá lá? O Morecá tá lá ou não? Aonde? Lá em casa? É, lá na sua casa? Não tá não Ele saiu Ele foi pra faculdade Ih, cagou no pau, hein, filho Ele foi pra faculdade E eu tive que faltar aula hoje, né, viado? Por causa dessa parada aí É, lógico, né? E só você achou que minha irmã tava grávida? Porra, eu tomei um susto, mano Peguei um susto ali Tô enjoada Não sei o que, não sei o que, filho Qualquer um, imagina E aí o médico chegou Parabéns Parabéns o quê? Parabéns o quê? Chegamos aqui Chegamos aqui Deixa eu entrar aqui rapidinho Vou estacionar aqui embaixo Ó, o louco, meu Olha onde o cara tá, mano O cara tá em cima da casa lá, ó Sai daí Sai daí Sai daí, sai daí, mano Sai daí O que ele tá fazendo? Eita, doido Olha isso Eita, doido Eita, caiu Qual é, doidão? O que que tu pariu? Ô, mano O que você tá arrumando, pô? Em cima do telhado, pô O que você tá fazendo lá? Tô testando, velho Tem que treinar, entendeu? Melhorar a resistência do meu corpo Porque Não, agora, olha Eu quero ser o pai de novo, tá ligado? Ah, meu Deus Para com isso, rapaz Não, eu tava com o corpo mole E o cara me deu um socão Agora eu quero... Não, pô É porque ele acertou Ele acertou seu queixo, viado Aí você bambiou na hora, filho Até uma criança Até uma criança Se der um soco no queixo Eu não vou usar isso aqui contra ele, não Arrumei até um soco em inglês Mas isso aqui eu não vou usar contra ele, não Que é sacanagem Rapaz, eu acho que vocês pararam Fala pra ele o tamanho da peixeira, até já Pois é, mano Eu acho melhor vocês pararem com isso aí, mano Mas que porra é essa daí Desse carro verde aí, velho? Tá de carro verde, moleca Caralho, mano Nunca mais empresta o carro pro batata Esse viado, rapaz Ô, rapaz Vai quebrar o carro, doido Vai quebrar o carro Meu Deus do céu Você tem que puxar Caralho, calma aí, mano Puxa o freio de mão, pô Tá parecendo um limão, velho Tá parecendo um limão Caralho, velho O batata pediu pra lavar o carro Rapidinho, mano Eu emprestei o carro pra ele Olha como é que ele traz o carro Meu Deus do céu, mano Ele foi lavar ou foi pintar de ver Aí, mano Mas aí, posso falar a verdade? Posso falar a verdade, mano? Ficou da hora, mano Ficou da hora, né? Porque não é teu carro Ficou da hora, mano Na moral Combinou com sua jaqueta aí, mano Combinou com sua jaqueta Olha pelo lado bom E eu que nem tenho carro, mano Paruru Dava até pra fazer um meme aí Com essa parada aí, velho Fazer um meme ali com ele, velho E eu que nem tenho carro E eu que nem tenho carro Mas aí, ô TJ O que é que você foi resolver aí, mané? Não, a Duda tava no hospital, mano Eu tava desconfiando que ela tava grávida, doido Eita, tu vai ser pai, mané? Parabéns Não, vou não Graças a Deus, não Quem vai ser pai aí? Quem vai ser pai aí? Não, pô Porque ontem a Duda tava vomitando Não podia sentir cheiro de nada Que ela queria vomitar e tal Falou que tava atrasada Meu irmão Eu cheguei lá no hospital Aí o médico vem pro meu lado e fala Parabéns ainda Eu falei, meu Deus, fudeu Aí eu fui e falei, é agora É agora que eu vou ter que vender meu carro Minha moto, minha casa, tudo Pra poder Despejar não Cês iam ter que comprar minha parte Porque eu ia ter que morar junto com ela e casar Então Se tu for morar com ela, tu leva a gente pra morar também Se eu tivesse vivo, né, irmão Se eu tivesse vivo Tá doida pra morar todo mundo Imagina trazer ela pra cá, que grávida Que doidera que ia ser essa porra, mano Não dá certo Ó, ia ser bom que ia ter alguns idiotas Pra poder cuidar do moleque, né, pô Como assim? Volta aqui, vacilão Volta aqui, cara Ô, mano Vamos entrar lá, vamos entrar lá Vamos entrar lá, que eu quero tomar um banho, velho Tô com catinga de hospital, mano Oi? Não, vou ficar de boa, pô Tô com catinga de hospital Que, pelo amor de Deus, mano Eu vou tomar um banho ali, rapidinho ali E eu volto aí, beleza? Pra conversar com vocês Não fica triste, porque você não vai ser pai, não Logo, logo, você arruma um menino aí, mano Não, você é louco, rapaz Eu não quero um menino agora, não, rapaz Ô, enquanto o TJ vai embora Me ajuda ali a rapidinho tirar o carro ali, velho Ele vai tomar banho, doido Ele não vai embora, não Falou, mano Falou Aí Ah, até que enfim, mano Agora tô assim, ó Tô refrescado Solzão aí Na Clarabói aí Cadê os caras, mano? Será que Uou? E aí, mano? Ué, cadê Cadê o moreco, pô? Cadê o moreco? Saiu aí, mano Ele falou que ia resolver umas paradas aí, tá ligado? Foi o negócio lá do carro dele lá Eu acho que ele tava meio puto, velho Ah, foi lá levar na oficina pra pintar? Eu acho que ele vai pintar de novo Mas ele saiu daqui parecendo que, tipo Aí tem que ver o que deu aparecer, né, mano? A intenção que ele tá Querendo pintar o carro de novo Meio bravo Tá bravo, bichinho Rapaz Essa trollada aí foi tenso, hein Essa trollada aí do Batata com ele aí, hein Mas ele também Você lembra quando ele trollou o teu carro? É, lembro Pintou de rosa Pintou de rosa Sabia disso daí, R.D.? Que o Moreca pintou o carro dele de rosa Quando ele se conversava? Sabia disso não, pô Aí o TJ foi logo Não, não, mas ó Quer saber Quem aqui já desde sempre foi amigo? Porque pelo que eu tô vendo Todo mundo tinha uma treta Tem, todo mundo Só eu e o TJ Chegou meio assim Mas ó Aí depois o TJ foi O que você fez, TJ? O carro dele? Mandou pro exército Lembra lá? Lembra lá do meu pai? Eu lembro Lembra lá do meu pai? O R.D. Do seu tio, né Na verdade Ele trabalha ainda na base militar E eu fui Até hoje, mano? Até hoje Ele tá lá, mano Ele já aposentou e tá lá ainda Aí eu cheguei e falei bem assim Pra ele Que tinha um carro-bomba na escola O cara levou um ônibus Aqueles helicópteros blindados Entende? Enchou o carro dele e levou embora Moreca ficou só o veneno Foi parar lá na base militar Tá lá atrás do carro dele Ficou frutasso, velho Ficou frutasso Cê drinca demais Cês é foda Aqui, o cara lá Que cê guinchou o carro dele lá Não deu treta, não? Não, não Deu não Ficou Foi uma oreca, pô Ah, sim Tô ligado Não deu treta nenhuma Eu acho, velho O outro, mané Que cara? Que arrumou confusão com a gente lá, ó Na escola Ah, tá Que eu guinchei o carro dele É, porque eu tô lembrando de uma oreca ainda Rapaz, ele não falou nada não, entendeu? Ele sabe que ele não é doido, pô Se ele tentar, a gente inventa outra Se ele vier, né? Tá em bonde e ainda vai pra cima dele, velho Faz o seguinte Vamos lá pra casa Cê fica um pouco lacadudo Sei lá Troca uma ideia com o meu pai lá Que eu vou Vou dar um pião, velho Depois não é ver esse bagulho de seu mostrado Ih, rapaz Ué, seu pai, mano É seu pai, seu pai Ah, sério, velho Eu vou lá pra trás, lá Não, não Chega aí, mano Chega aí, mano Não dá nada não Não dá nada não, mano Ih, rapaz O cara é Opa, e aí E aí, rapaz Tô batendo aqui na porta Que ninguém vinha atender Ué, mas Por que que o senhor não entrou, rapaz? Era só entrar ali, tava de boa Não, mas eu vou ficar entrando aqui na casa Porque eu mal conheço, rapaz Nunca me chamou pra entrar aqui na tua casa? Claro que não, pô Porque, sei lá Cê nunca veio aqui, né? Vem aqui uma vez só na vida É, uma só Mas pode falar aí, pode falar aí Vocês estão aí sozinhos? Não, estamos sozinhos, rapaz Olha lá, olha lá Ele tá escondido aí Vocês estão sozinhos aí, né? Qual é a graça aí, rapaz? Não, não Meu primo tá ali dentro ali Meu primo, ele tá meio assim É, ele tá ali dentro ali Deixa ele lá Olha lá na porta, lá Olha lá, olha lá Ô, pai, é que cê deu o som Deixa eu falar com ele Ixi, me entrou Saiu correndo, rapaz Ô, pai, até te comprei lá, rapaz Pede desculpa lá, pô O cara quebrou o maxilar Ninguém não queria te aprender, não Aprender a respeitar, rapaz Escuta aí, ô Fala aí, fala aí, fala aí Vou botar uma palavrinha com você Rapidinho aí Pode, mas o Alisson não pode escutar, não? Se quiser ficar aí, Alisson Ah, Alisson, tira ação, Alisson O que que foi? Fala aí, sangrão Pode falar? Não, vem mesmo É, é o seguinte É, é o seguinte Você pode falar, quer conversar com ele? Beleza Fica aí, meu primo Fica aí, fica aí Não, não Agora Você quer adotar ele também? Você quer adotar ele? Você quer colocar ele com o seu filho também? Ih, pô, para de viadagem, pô Para de viadagem Você quer adotar ele? Calma, Alisson, calma Calma aí, rapaz Agora os dois coeram de você Ele é muito Sentimental Sentimental Então, TJ Você se lembra aí Que eu falei pra você naquele dia Que a XJ era só uma surpresa? Uhum Não lembro É uma surpresa Eu agradeço até hoje, Wagner Era uma das Uma das surpresas Ah, é Você falou que tinha outra Você falou que tinha outra Entendeu? Outra surpresa Rapaz, eu tô curioso Tô curioso Quero saber que surpresa é essa daí, pô Quer saber? Então vamos lá comigo ali rapidinho Como assim, pô? Entra aí no carro aí, rapaz Vamos lá Só eu? Os caras aí não podem ir, não? Pode chamar Pode chamar eles pra vir aí, ó Chama teu primo aí também E o Alisson aí E aí? E aí? Parou de chorar? Parou de chorar? Parou de chorar Ele só fica atrás de você agora Nem parece que é meu pai, véi Ô, mano, ô, mano E seu pai tá querendo me mostrar Aquela surpresa que eu te falei, mano Aquela segunda surpresa Você vai querer ir lá também? Eu sei o que que é Nem eu Eu vou, eu quero ver O que ele vai te dar Chama teu primo lá, chama teu primo lá, teu Jota Ô, RD Ô, RD Cadê ele, pô? O que que foi, pô? Tá escondido aí, doido Ô, rapaz Não precisa se esconder não, doido Não, não, não Não vou sair com esse cara não, mané Vamos lá, pô O cara é de boa, mano Não, pô Olha aqui Eu já coloquei até o soco em inglês Que se ele vim, velho Não vai ter jeito Eita É o asso, é o asso Aqui, tá escondido aqui, mano Vamos lá, velho Vamos lá Tô com dor de barriga Tô com dor de barriga Meu Deus do céu Não, 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 não Não, 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 não Faz comigo não O cara vai me bater de novo, mano Não vai não, RT Vamos lá, não, não, não Deixa quieto Se o cara não quer ir, tá de boa Se o cara não quer ir, tá de boa Vai, 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 vai Ele vai te pedir desculpa, velho Ele vai te pedir desculpa, mano Não, não, velho Fala o que é que não pedi desculpa, não Mas só morrer e sair, tá ligado? Fala, então fica aí Que daqui a pouco eu volto Não precisa se esconder não, mano A gente tá de saída já Olha do jeito que ele tá ali Corre, corre Esse cara é louco, mano Não, é porque Ele tá meio com medo de ficar perto de você Ele tá com medo de barriga, ele falou É, ele tá meio com medo de ficar perto de você Ele tá com medo de barriga ou tá com medo de mim, rapaz? Não sei, não sei, mas Vou falar não Já abriu já E essa surpresa aí, onde é que é? Eu tô curioso, pô Quando tiver chegando Eu acho que tu vai imaginar mais ou menos o que é Beleza, então, então vamos acelerar pra lá Rapaz, eu conheço esse caminho aqui, mano Onde você tá indo, hein? Calma, rapaz, não vou usar fobia aí Vamos com calma aqui Ô, velho, ô, 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 ô Aí no rádio aí, tocando, pai Não, não, não tá tocando nada aqui Se você que tá doido aí no fone de ouvido aí Aí, ó, chegamos na oficina Mas pra que a gente tá na oficina? Calma aí, desce aí, vamos aqui dentro, rapaz Meu Deus do céu, meu Deus do céu Vem, Alisson, vem, Alisson Olha aí Ele vai me dar uma moto, eu acho Caraca Olha isso, velho Olha isso aí, velho Tá me tirando, né? Meu carro tá, meu carro tá reformado, pô Tá me tirando, né? Tá novo, mano Tá novinho o carro do TJ Olha isso daqui Caraca Bom dia, bom dia, bom dia, mecânico Então, ah, vocês vieram buscar o carro? É, é É, então, esse é o carro lá que eu pedi pra tu reformar, rapaz Caraca, meu irmão Olha aí, ó Pintura branca, metálico Ô, Chupalita Deixa eu te falar uma coisa aqui Chupalita, tô... Deu certo aí, toda a reforma aí, deu tranquilo? Caraca, meu irmão Deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar, velho Deixa eu entrar no meu carro Pode entrar Ah, graças a Deus, graças a Deus Esse couro, entendeu? Esse couro aí Caraca, velho É da melhor marca, entendeu? É daquele... Olha isso aí, velho Olha isso aí Esse aí é aquele... Esse aí é aquele couro de jegue? Caraca, que couro de jegue e pênis longo Caraca, velho Na moral Ô, 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 ô Sogrão, você que pagou isso aí? Não, isso aqui é tudo por minha conta Caraca, muito obrigado, muito obrigado Eu tava procurando saber como é que eu ia consertar esse carro Sendo que eu tava sem dinheiro Tava aqui, encostado aqui, ó Não, não te preocupa não, ô TJ Isso tudo aí, graças a você que eu tenho minha filha bem cuidada Você tá em boas mãos, entendeu? Caraca, mano Não fosse você, rapaz Eu não saberia nem onde encontrar agora minha filha Ah, é esse daqui que é o menino Que falou que não bate Caraca, tá passando mal aí, Alisson? Que fosse por ele? Ah, não Ô, 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 meu senhor Ih, rapaz Aquele do ali Ô, Alisson Ô, Alisson, meu filho Calma aí, chupalita Ô, Alisson Ô, 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 doidão Ô, doidão Para aí, doidão De viagem aí, mano Adota ele logo, mano Vai, velho É sério isso, ó Meu jovem Adota ele Eu quero ir embora com minha casa Fala aí, chupalita Ô, TJ Aquele de lá que é o menino Que você falou que não faz nada dentro de casa, meu senhor É, rapaz Esse menino ali Tá um pouco mimado, rapaz Esse menino ali Tem que dar um jeito nele Seu sogro te elogia bastante, hein Valoriza, hein, cara Valeu, valeu, valeu Caraca, sogrão Na moral, sogrão Valeu, velho Puta que pariu, mano Eu não sabia como que eu ia consertar esse carro E agora ele tá novo Zerado de novo, velho Eu vou poder voltar a andar com ele Muito obrigado Muito obrigado mesmo Ah, TJ Fica tranquilo, rapaz Eu vou indo ali Que eu tenho que conversar com ele Acho que ele não gostou muito não, cara Eu vou conversar ali com ele, viu Beleza, beleza Eu vou levar meu carro lá pra casa, lá Tá dizendo o que? Tá dizendo que você é forte? Eu também sou, velho Ai, meu Deus do céu Entra aí no carro aí, Alisson Cuidado Ô, Alisson Eu tô indo lá pra casa, mano Se você quiser ir lá, beleza Eu vou não, velho Entra no carro, rapaz Vambora O cara tá com raiva minha Mô, chupalita Valeu aí, mano Por dar uma atenção a mais aí no carro aí Aqui, aqui É um ano de garantia, beleza? Pode dar algum problema ou pode trazer Caraca, um ano de garantia Nossa, que maravilha, mano Beleza, valeu, hein Aí, ó Vamos lá, vamos lá Falou Meu Deus do céu, velho Olha isso aí O cara consertou o carro pra mim Velho Na moral Que maravilha, meu irmão Eu não precisei gastar um real Um real com o carro E o carro tava todo acabado Todo acabado Aposto que teve que trocar a lataria praticamente toda Toda Graças a Deus, mano Graças a Deus Isso aí foi porque eu paguei 500 mil lá pra resgatar ela dos bandidos Aí agora ele tá fazendo essas paradas aí pra me ajudar também Pelo menos valeu de alguma coisa, né, mano Puta que pariu Vambora acelerar lá, mano Que eu quero mostrar esse carro aqui pro RD Até hoje ele não viu esse carro aqui Bom, galera, esse foi mais um vídeo Se você curtiu, mano Deixa o like Se inscreva no canal se você não for inscrito, beleza O canal da galera que participou vai tá aqui na descrição Vamos dar uma passada lá, mano E se inscrever, beleza Colocar a tag lá, vim pelo TJ Se você estiver se inscrevendo agora no meu canal Coloque aqui no comentário aqui, ó Eu vou fazer um comentário aqui embaixo Você coloca aqui, ó Mais um inscrito, beleza Que eu vou saber que você escutou essa mensagem aqui Tamo junto E até a próxima E até a próxima